Olha, o goiano Dudu, que começou na base do Atlético e depois foi para a Ovel, foi um dos principais jogadores do Palmeiras no Brasileirão. Confira a reportagem do André Isaac. O atacante Dudu tem dois anos de Palmeiras e muita história para contar. Em 2015, ganhou a Copa do Brasil e, nesse ano, foi campeão brasileiro. Mas é um título muito importante. Acho que todo jogador, todo time sonha em ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu fui privilegiado, fui capitão da equipe ainda. Estou muito feliz por isso. Além de gols, Dudu se destacou em 2016 pelas assistências. Dez passes dele terminaram em gols. E, por isso, ele entrou na seleção do Brasileirão anunciada pela CBF. Poderia, então, ele sonhar com a amarelinha? Nem penso nisso. Meu foco é o Palmeiras. Acho que se a gente estiver bem no Palmeiras, se Deus quiser, vai aparecer a oportunidade. Espero poder agarrá-la da melhor maneira. Esse é um objetivo seu de vida? Eu acho que é todo sonho, né? De todo jogador ir para a seleção brasileira. Acho que tem que, como eu falei, tem que ficar focado no Palmeiras. Se eu estiver focado bem no Palmeiras, tenho certeza que vai ter a chance. Penso que ele é um candidato em potencial, né, Cleisson, hoje? Com certeza. Para fazer aquele quarto homem, como ele fez no Palmeiras, né? Com certeza. Se o Tite precisar, ele está pronto. Dudu cresceu muito, cresceu muito. Logo, logo, ele vai ter... Vai aparecer essa oportunidade, essa chance dele na seleção. E aí, vai depender muito da capacidade dele. Ele que, na base, jogou em todas as categorias de base da seleção, né? Exatamente. Foi um jogador que frequentou a base da seleção. Cresceu muito no Palmeiras. O Dudu vem num processo de evolução. Em termos de futebol e em termos de comportamento dentro de campo. Porque, às vezes, o que pegava para o Dudu era que ele era muito nervoso, né? Ele estava sempre se envolvendo em situação polêmica. E depois que passou a ser capitão no Palmeiras, coincidentemente, o Dudu passou a ter um pouco mais de tranquilidade, de ponderar um pouco mais, de saber onde deve ou não, de repente ter um comportamento mais efusivo, uma situação mais tranquila, enfim. Ele incorporou bem essa situação de capitão do Palmeiras. A gente fica satisfeito que é mais um Goiânia que está se dando bem no futebol. Saiu do Atlético menino porque o Atlético acabou com a base, Jean. E depois foi para o Véu, do Véu para o Cruzeiro. E aí, mundo afora. Pois é. E aí, está dentro do rodo selecionáveis, com certeza. Fez uma temporada impecável. Um jogador que jogou pelo menos em duas, três posições ali na frente. Às vezes no ataque do lado direito, do lado esquerdo, na meia. Um jogador muito aguerrido que aprendeu a marcar ali no meio de campo. Fechar muito bem, sair para o contra-ataque. Está vivendo, com certeza, o melhor momento da sua carreira. Em evolução, responsável, jogador jovem. Sumiu a condição de capitão do Palmeiras. E vem dando conta do recado. E fez muitos gols decisivos. Na final da Copa do Brasil, ano passado, fez dois gols contra o Santos. E esse ano, no jogo que praticamente sacramentou o título do Palmeiras, que foi contra o Botafogo, o gol foi dele. Foram dez assistências, dez passes para gol no Campeonato Brasileiro desse ano.